A gente está acampado aqui na prefeitura desde as 9 horas de ontem terça-feira e vai permanecer aqui enquanto a tarifa não baixar, enquanto as pautas que a gente colocou para o poder público não forem atendidas. Eu acabo de vir de uma reunião com o promotor Sebastião Sérgio, eles comprometeu a levar a fórmula de cálculo do valor da tarifa para um professor de economia da FEA. E outra questão que nós pautamos também nessa reunião com o promotor foi a questão dos conselhos municipais em Ribeirão Preto. O Conselho Municipal de Transporte, que é destinado a proporcionar a participação da população nas políticas do transporte, hoje em dia ele está completamente manipulado por pessoas ligadas ao governo. A maioria das cadeiras do conselho são ocupadas por pessoas ligadas ao governo, o que tira completamente a efetividade do conselho. Então a gente tem uma reivindicação para que seja reformado esse conselho, que ele possa realmente ter uma efetiva participação da população. E também para que ele se torne deliberativo. Hoje em dia ele é só um conselho consultivo, ou seja, ele não toma decisões, ele só emite pareceres. Essa outra reivindicação é para que o conselho se torne deliberativo e possa proporcionar a efetiva participação das pessoas deliberando realmente sobre as políticas do transporte público. Minha voz é um instrumento que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos, o sentimento, o mar, a velho, o vento, para navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Meu nome é Elisângela, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui em Ribeirão há três meses. Estou muito feliz com o que está acontecendo aqui, do povo ir para a rua, lutar pelos seus direitos, porque só o povo unido consegue o que quer. A gente decidiu que faria esse trajeto saindo lá às cinco horas da tarde do Teatro Pedro II, indo até a Câmara Municipal, apresentou a nossa carta com as pautas, com as demandas para os vereadores e eles comprometeram a fazer pressão junto à Prefeitura e ao Ministério Público para tentar conseguir essas pautas. Saindo da Câmara, a gente veio aqui para a Prefeitura, se reuniu aqui, fez uma reunião, discutiu algumas ideias e, como foi decidido na segunda-feira, pelos que ficaram ao final da Assembleia, a gente acampou aqui. Eu entendo que se a população fosse consultada para elaborar esse plano de mobilidade urbana, se houvesse um canal de participação permanente, que são justamente os conselhos municipais, todos esses outros problemas que a gente está vivendo em relação à tarifa e em relação à insatisfação com as linhas, com os cobradores, não existiria se a população fosse consultada previamente e pudesse participar dessas decisões conjuntamente com o Poder Público. O Poder Público E aí, galera? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Então, anota aí, ó. Todo domingo, às 1h30 da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste, não. Dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Valeu! Ó, deixa eu dar uma arrumadinha aqui.